Vamos agora, o prêmio do melhor intérprete vai ser entregue por Sérgio Cabral, 40 milhões de cruzeiros, para o melhor intérprete do Festival dos Festivais. Melhor intérprete do Festival dos Festivais. Convidamos o jornalista Sérgio Cabral para entregar o prêmio a... Emílio Santiago! Muito feliz, exatamente, era uma das coisas que eu mais gostaria de ganhar. Amém. Amém.